A gente estava conversando aqui em off sobre a questão do Will Smith, do soco que ele deu no cara, no Oscar, e como que alguns brasileiros liberais, assim ditos, liberais, defenderam. Dizeram, não, o cara tinha que subir mesmo, defender a honra da esposa, não sei o que. Cara, vocês não entenderam nada de defesa da liberdade. Você não pode relativizar a defesa da liberdade, especialmente liberdade de expressão. A ideia é de que, se eu defendo a liberdade, eu defendo de cabo a rabo. Então, especialmente para o cara dizer coisas e agir de certas maneiras, que não são exatamente as que eu considero mais convenientes. E nem por isso eu tenho que ficar defendendo leis e intervenções que vão obrigar o outro a fazer o que ele não deseja, a viver de um modo como ele não quer, simplesmente porque eu acho que é a melhor maneira de ser. Eu vi que a maior parte do público no Brasil ficou a favor do Will Smith, né? E eu vi muita gente confundindo a liberdade de agredir alguém com a liberdade de expressão. O brasileiro tem essa tendência a achar que agredir alguém também é exercer a sua liberdade. Não entenderam nada sobre a liberdade de expressão. É aquela coisa assim, não, eu sou o defensor da liberdade de expressão. Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Desde que o que você diz não me ofenda, não agrida os meus princípios fundamentais. Quando o cara fala, eu defendo a liberdade de expressão, mas... Significa dizer que ele não entendeu o que é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão existe para a gente conviver com o grotesco. Eu me vejo como um defensor da liberdade de expressão quando o cara diz uma coisa que me machuca muito. Que me ofende na alma. E eu digo assim, você tem o direito de dizer isso. Que você diga isso. Para que eu possa te olhar e dizer, você é um cretino. Você é um safado. Eu não quero você perto de mim. É uma forma de você sanear a convivência em sociedade. Mesmo porque você entra num outro debate muito grave. Que é, se a gente começar a filtrar as pessoas, o dizer das pessoas, quem vai determinar o que pode ou o que não pode ser dito? Quem vai dizer? Quem vai ser a baliza que vai dizer que isso pode... Até aqui tudo bem. Daqui para cá não. E por quê? Então, historicamente, o exercício... Aí você me perguntou e eu estou tentando te responder desde então. Por que eu mexo com isso? A filosofia surge de um exercício de liberdade, de romper com o status quo. De poder dizer as coisas que uma certa sociedade muitas vezes entende como algo ruim, nocivo, prejudicial. A filosofia só nasceu na Grécia porque um dia um cara acordou e falou assim, cara, eu não concordo com as narrativas mítico-religiosas. Eu não concordo com a ideia desses deuses. Não, eu acho que a gente pode encontrar outros caminhos. Ou seja, é uma ruptura. Você machuca a alma de uma sociedade para avançar com essa sociedade. Se a gente não fizer isso, se a gente não defender de fato a liberdade e defender de fato a possibilidade das pessoas dizerem o que pensam, inclusive para a gente identificar para onde estamos caminhando, não tem processo civilizatório, cara. A gente não avança nesse sentido. E aí a gente começa a ver os editores da sociedade. Não, Petri. No seu show você pode falar só até isso aqui. Mas daqui para frente você vai ofender os outros. Ah, quem está ofendido saia do show. Não apareça lá. Porque eu sei que tem um público que vai gostar daquilo que eu estou dizendo. E esse processo civilizatório depende de poder dizer todas as coisas. A alternativa a isso é alguma forma de censura. E é melhor, historicamente falando, a gente se deixar ofender no universo da palavra, não da ação, do que buscar formas de censura.